Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer Na feia hora Levarei saudade da aurora Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Quero morrer Numa batucada de banda Na cadência bonita do samba Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando o violão embaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botiquinho eu entro Se eu perco digo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade Fim de ter outro bem para amar Eu não sou a água Pra me tratarem assim Só na hora da sede É que procuras por mim A fonte secou Quero dizer Que entre nós Tudo acabou Eu vou lhe dar a decisão Você na pereira Você não forçou Você na balança Você não percou Mora na filosofia Pra que ele vai Amor e dor Amor e dor Mora na filosofia Pra que ele vai Amor e dor Eu quero Quero comer Uma batuca Na casa de pampa Na cadeia Se a bonita De samba Quero comer Uma batuca De pampa Na cadeia Se a bonita De samba Nas cadeia Se a bonita De samba Na cadeia Se a bonita De samba Obrigado.